Fala meu povo galerístico, hoje eu não consegui fazer um vídeo motociclístico porque quando eu saí de casa tava chovendo, então aí eu tive que vir pra rádio fazer o programa de carro então no verde não é vai, no verde não é vai de carro também, no verde não é vai, é tudo verdão só que isso, essa alegria dura muito pouco, então, só que hoje tá de boa né, não preciso chegar tão cedo em casa assim, não preciso chegar tão rápido, não tá à noite pra chegar logo né, então tá de boa só falar pra vocês que, talvez a gente, ó o grau dos caras do skate dando trabalho pra mim hein calma tiozinho fumante, agora eu vou pra esse outro lado aqui, tem ninguém, só os caras do skate mas eles não vai chegar até aqui, olha como que tá o tempo lá na frente pessoal, é a coisa tá coisada pra lá hein, eu acho que lá tá caindo água hein o duro que tá circulado o negócio, pra trás, pra frente, não, pro lado direito aqui tá de boa mas lá pra frente a coisa tá esgurecendo hein, a coisa tá esgurecendo hein, a coisa tá esgurecendo ó aqui, tem uma outra farmácia, mas é só ali embaixo então gente, esse vídeo eu tô fazendo no domingo, que dia é hoje? dia 27 foi o meu último programa Casa de Bamba do ano, de 2020, não o último programa na rádio aí, a gente começou hoje, a partir de hoje, meio dia a gente começa meio dia e vai até as 3 da tarde, só com samba e pagode é mais samba, porque pagode, eu evito muito tocar pagode, eu toco mais samba é só música raiz, aí depois do programa tem um afar especial de pagode aí sim pagode, exalta samba, sorriso maroto, jeito moleque, essas carnicas aí mas no meu programa é 4 e azulzinho coringa, titulares do ritmo, Martim da Vila, Jorge Veiga, Alcione, Beto Carvalho vamos segurar aqui, porque aqui tem um radar, querido então é desse jeito então esse foi o último programa do ano de 2020, Casa de Bamba mas durante a semana tem aí, noite 87, sertanejo com Jurubeba o especial, nós vamos dar uma mudada, vai deixar de ser especial, porque eu tava fazendo um esquema pro especial mas parece que o pessoal não gostou muito então aí eu mudei, vou mudar o esquema, não vou mais fazer especial não vai ser só tocar música mesmo e já era no máximo, talvez, de vez em quando, eu selecionar alguém essa semana que vem ainda vai ser especial opa, o Golf quer passar aí pelo jeito, hein deixa eu sair da frente dele, pra ele poder passar porque parece que ele tá com pressa, eu não tô com tanta pressa assim mas se ele tá com pressa, vai com Deus, querido por divinho o Golfão daqueles antigão mas tá com pressa, vai embora, né que nem essa semana que vem agora na segunda-feira toca se você estiver vendo esse vídeo depois, já foi, né esse vídeo eu tô gravando ele no dia 27 de dezembro aí, mas outro carro atrás de mim, desvia aí ele vai virar aqui pra direita, então beleza vai com Deus, filho ah, eu podia ter virado lá e subido aqui, né mas beleza, vai é, segunda-feira dia 28 Paula Fernandes dia 29 Zezé de Camargo e Luciano dia 30 um flashback com música do ano de 93 só internacional no dia 31 31 o que que é 31 31, 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 31 eu sei que no dia primeiro ela é o Magalhães e... não, peraí no dia 31 que é o Zezé de Camargo e Luciano na terça-feira eu esqueci o que que é na terça-feira eu me esqueci Paula Fernandes ah, eu não sei, vai então... mas já passou também, não sei e eu tava... eu faço umas pesquisas, né eu faço pesquisa, procuro música então teve uma semana aí que eu coloquei um sucesso as músicas, assim, dos anos 40, né pra relembrar essas coisas, assim aqui desce, né eu vou descer aqui e subir na outra mas aí parece que o pessoal não gostou muito do esquema, do especial que eu faço então, não gostou, não gostou, né agora o que que eu faço? agora eu não vou fazer mais especial, não é... porque não é assim também, né só... só tocar o que tá na moda o que é legal, pai tem hora que você tem que resgatar também um pouco, né pegar... lembrar como era a música tipo dos anos 40, tal mas é que o pessoal não gosta, não gosta, né fazer o que? o ouvinte não gosta o ouvinte que manda então vamos de... e agora, depois dessa semana aqui não vai ser mais especial, não eu vou até avisar o cara que vem antes e falar, ó agora não é mais especial, não vou pôr música aí só, tá você nem anuncia nada nem fala nada não reclamou comigo é assim reclamou, não gostou eu mudo o negócio não tá gostando, né e eu não sou de ficar repetindo eu ainda não tinha repetido nenhum especial acho que essa semana vai repetir que nem o Zezé de Camargo já tinha feito e não sei esse flashback eu já tinha feito um do ano de 94 mas aí de 93, não e agora não vai repetir mais, não eu nem sei o que que eu vou colocar no ar vou carcar sertanejo universitário não quero nem saber porque dá trabalho isso daí mas o cara não reconhece dá trabalho, sei lá pesquisar música bom, o que que eu não coloquei ainda o que que é legal o pessoal ouvir e tal já teve The Carpenter Zelton John já teve Kiss já teve Queen já teve Martim da Vila Emílio Santiago Rosemary já teve Jovem Guarda e eu nunca repeti aí esse dia que eu pus lá dos anos 40 o pessoal não gostou falei, ah, então agora filho, eu não quero nem saber e eu não e tipo, perde tempo você perde um tempo é 5 dias na semana é 1 hora por dia então dá o que? dependendo a faixa de música é uma média de 13 músicas por hora você tem que selecionar uma por uma e colocar né mas, olha aquele negrão vocês não estão vendo aí, né vai ter um negrão lá ele gosta de andar no meio da rua, meu e olha o jeito que ele anda putz, ele tá bem na minha faixa vou ter que desviar de faixa só por causa dele mas tá errado isso daí ele não pode andar ali vamos ver se ele vai sair ou não outro dia ele é furgado eu tava descendo de moto lá ele não saiu do meio da rua não ele tá saindo tomara que ele sai eu não vou passar por cima, né mas ele tem que ver que tá errado ficar no meio da rua anda na calçada, caramba aí ele tá indo pro... olha, eu vou desviar aqui do buraco olha lá, ele tá indo pro meio da rua de novo aí vem um idiota aí vai tirar uma fininha atropela o cara machuca o cara já era morador de rua oh meu Deus do céu, viu da próxima vez que eu passar a perder quem tiver de jeito eu falo, filho, não anda no meio da rua não que uma hora o nego vai vai lamber o C, hein o nego vai pegar o C no meio aí vai jogar o C pra cima e não vai aparar não vai jogar pra cima e deixar quieto é que nem pipa vai cortar o C e deixar cair nem vai deixar a molecadinha correr atrás pra pegar, não bom, então é isso daí todo dia na 87 às 11 da manhã tinha essa semana, né ainda tem o especial mas quando você estiver vendo esse vídeo não tem mais é o especial cantor era especial cantores e bandas né porque tinha um programa de esporte nesse horário aí os cara não tá mais fazendo esporte pra não ficar repetindo música lá pegou e pediu pra eu colocar umas músicas lá e eu tava fazendo essas pesquisas e essas colocações o bom é que agora também não vou ter que ficar mais pesquisando durante a semana encontrando música de cantor vendo o que que tem o que que não tem pra tocar, né agora eu só abro a pasta lá e já coloco e já era e eu vou carcar a sertaneira universitária não quero nem saber aí o cara ia perguntar ô, mas você tá colocando e eu falo lá ah, fiz deu um papo cê de fazer especial aí eu fiz eu tava fazendo da hora enquanto eu faço não é que é do meu jeito o cara não vai escutar todo dia uma música dos anos 40 é só naquele dia aí depois vira e eu tinha feito nessa semana eu tinha feito um especial da hora eu tinha feito um ia ser anos 40 anos 50 e anos 60 um dia anos 40 um dia anos 50 e no outro dia anos 60 mas aí no dia do anos 40 que é o começo já arrepiaram falei, ah não, pra mim é mais fácil daí colocar a sertaneira universitária que ficar selecionando música eu não vou selecionar mais não se você quiser selecionar e fazer, você faz eu não vou fazer mais e olha lá você não ficar repetindo agora o que foi segunda-feira agora no caso vai na terça depois e assim vai eu não vou claro, você vai pegar os grandes sucessos aí fazer um bem bolado né mãe eu penso que é fácil você ficar aí o cara falou pra mim o Paulinho falou pra mim não, repete põe fulano fulano não é a mesma coisa fulano e fulano é tudo música morta os caras você for pegar o álbum dos caras que nem lá na rádio os caras pedem pra pôr tá, Zé Ramalho entre a cruz e a espada aparece mistério da meia-noite aí tem o admirável gado novo aí tem umas músicas legais mas se for pegar um CD dele vai ter umas músicas que não dá pra tocar aí o cara quer que faça um especial do Zé Ramalho aí não dá certo né dá certo porque tem bastante música conhecida bastante música foi bem tocada mas não dá certo é diferente do Zeca Pagodinho do Martim da Vila que dá pra você fazer uma hora aí e não vai é só música mais balançada é só música mais animada mas não dá certo mas eu não vou fazer mais não já era então eu até comecei nesse assunto pra falar pra vocês do nosso cachorrismo vamos passar ali no hashtag escuridão durante o dia pra ver como é que tá se ele tá legal se ele tá sentindo a nossa falta que nem estamos mais fazendo um vlog motovlog de noite né agora é só de dia e se der que nem se tiver um dia assim ainda dá pra fazer mas se tiver um dia escurão por causa de chuva aí já também não dá mais não aí quando eu tiver uma câmera que ilumina bem mesmo de noite aí não vai mas do contrário ô passarinho tá marcando dá seta ó o passarinho sem seta que nada ó o vagabundão do caramba aí eu vou fechar esse vídeo aqui porque já tá ficando longo e eu só falei coisa que não tem nada a ver aqui quem ouve a rádio que nem quem vê os vídeos aí manda um abraço pro Nilson Amorosini obrigado a Sônia Amorosini também Alfredo Palmeirense não vê não né tô dando seta pra ninguém mas tô olhando pra ver se vem alguém eu gosto dessa planta aí que tem um negócio amarelo é cinzeiro sei lá como é que chama essa planta aí só sei que ela é bonita por que cinzeiro hein agora eu vou ver deixa eu ver se essa daí é um cinzeiro parece parece um cinzeiro Nilson Amorosini acho que é só o Nilson ah eu descobri que aqui é o não sei o que aqui é o alguma coisa aqui é o Dias ela é de Bauru ela falou que outro dia foi lá no Cristino pá ela quando ela vai sair ela tem que tomar calmante deixa eu dar seta aqui eu sempre dou seta gente é difícil quando eu não dou seta esperar essa senhora gordinha passar com o seu renucleo preto e agora nós vamos um Palio ali enfiado no meio do mato aquele ah não Palio não é um Fiesta preto Corsa nossa hoje em dia os carros tudo igual né gente antes não você viu os carros hoje é igual tanto em modelo quanto em cor que nem esse Moza vinho aí não tem mais você não vai achar uns carros da hora com essa cor aí que nem aquele outro lá na frente que é aqui lá ó dando um ré sem luz de ré ligada não dá pra entender né ai negrão ai negrão do céu eu não entendi o negrão tá dando ré com o carro mas a luz de ré não tá acesa como que funciona isso hein como que dá pra fazer isso é só desligar o negócio ou o que ai ai eu vou passar ali na casa da minha tia vou encerrando o vídeo por aqui obrigado quem ficou até aqui comigo e ó o Pelotão João Pelotão vi se tem alguém lá né que ontem eu ia lá não tinha ninguém só tava o meu tio eu falei ah eu não vou lá não disse que a minha tia tava meia braba no dia do Natal aí porque olha cuidado filho pode andar de carro que nem cavalo né cavalo tem aqueles negócios aqui do lado pra não ir dos lados e tem gente que anda de carro desse jeito os carros não prestem atenção na conversa os carros não prestem atenção na conversa e ficam falando besteira bom estamos entrando aqui na selva amazônica na rua da minha tia nesses prédios que vocês vão ver a direita é onde a Miss Bolinha mora só que o dela é lá pra cima lá do outro lado e não tem ninguém hoje de novo oh my god eu vou lá em cima virar e vou encerrar o vídeo ok 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 é não tem ninguém não o cadeado tá pra fora é nem vai é mas eu vou ter que virar mesmo pra mim poder ir embora né vou entrar aqui ó antes ali aqui era uma chácara era uma chácara do senhor que morava ali pra lá ali era a casa dele onde ele ele não né a casa onde quem cuidava pra ele morava ele vinha só de vez em quando esse cara pra cima de casa tinha uma assim também o cara só vinha fim de semana e as molecadinhas dele tudo ele ricão pra caramba né aí esquecia brinquedo lá aí vinha a chuva a enxurrada era pro lado de casa levava os brinquedos mas pegava a banal pra brincar não devorvia né porque as molecadinhas não tinham acesso pra conversar com nós lá era da hora antes nossa tinha que ter foto daquilo lá né ele não lembra de tirar foto das coisas bom gente obrigado pela presença quem ficou até aqui eu fui e vamos de motovlog ainda 2021 no canal do Gore ok 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 e vamos de motovlog ainda e vamos de motovlog ainda E aí